Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, Ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus, ninguém pode buscar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de Deus, ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais, faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de seca, muita chuva terá A vontade de Deus, ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais, faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Aleluia Aleluia Glorificado seja Deus para sempre Jesus Cristo é o Senhor desta nação E de todo mundo Amém, Jesus Com glória